Música Do lado de fora do tribunal do júri, a faixa que relembrava o caso e as camisetas com a foto de Elaine. Lá dentro, a dor acompanhada do desabafo de quem luta para que esse crime não fique impune. Eu espero justiça, que não é fácil o cara tirar a vida de uma pessoa e ficar impune. Entendeu? Só se nós não tiver justiça em Mato Grosso do Sul. Ele está mentindo, tudo é mentira que ele fala aí. Ele não conhecia ela antes, mentira, ele mentiu muito aí. A condição de ser policial, o senhor acha que isso de uma certa forma está dando uma proteção para o réu? Todos estão cobertando ele, estão protegendo ele sim. Nós estamos sentidos, a família da vítima está sendo abandonada. Após pouco mais de dois anos da morte de Elaine, o policial civil Cleidival Antônio Vazquez Bueno está agora aí no banco dos réus. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado da cadeia depois que a justiça concedeu o recurso apresentado pela defesa. Cleidival é acusado de ter assassinado a ex-colega de trabalho, com quem afirma ter tido um caso amoroso. Crime provavelmente motivado por ciúmes. O próprio acusado conta que durante o dia eles tiveram uma relação totalmente conturbada. Não se trata de um histórico, mas sim de o que aconteceu naquele momento. Se você que acompanha o Balanço Geral não se recorda bem do caso, vamos juntos então dar uma rápida relembrada. Elaine foi morta com um tiro na testa dentro do próprio carro, na noite do dia 12 de março, quando saía da faculdade. Ela conversava com o policial, que seria amante dela, no momento em que ocorreu o tiro. A defesa de Cleidival alega que a arma estava em cima do painel do carro e que o disparo foi acidental. Para o Ministério Público, não foi nada de fatalidade não. O policial atirou porque tinha intenção de matar a suposta amante. O processo diz que na realidade ocorreu um acidente, porque ninguém fala em crime passional. A única pessoa que ouviu falar em crime passional hoje foi o doutor promotor. Então na realidade foi um crime culposo, foi um acidente e isso está provado no processo, eu vou mostrar os jurados agora. O laudo traz uma certeza física de que a forma como o crime aconteceu é totalmente incompatível com o disparo acidental. Durante o julgamento, o Ministério Público divulgou partes dos depoimentos de testemunhas, colegas de trabalho da vítima e do acusado, que afirmaram que eles tinham um caso amoroso e que a relação não andava lá, aquelas maravilhas não. A promotoria apresentou ainda o resultado da perícia feita no carro da vítima no dia do crime e que revela que o disparo foi feito do lado direito, ou seja, pelo banco do passageiro. O policial civil foi condenado pela justiça a 16 anos de prisão pelo assassinato da colega de trabalho, Elaine Viana Yamazaki. Ele deveria cumprir a pena em regime fechado, mas vai permanecer em liberdade provisória porque recebeu o benefício do habeas corpus, concedido anteriormente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mesmo condenado pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, o policial não deve ser afastado das funções. É, isso aí agora é mais investigações, enfim. O advogado de defesa do policial René Siuf informou a nossa equipe que entrará com recurso na tentativa de anular o júri e propor outro na próxima segunda-feira. E aí vai acontecer muita coisa aí pra frente.